Então, eu vou para outra carta, muito amorosa para mim, porque essa família vem numa tentativa, desde que eu vim a primeira vez, e hoje, pela misericórdia, por necessidade, por tudo, a carta veio. A dona Efigênia está aí? A Leila, a dona Efigênia? Ela tem que ver se está escutando, dona Efigênia? Está aí? Está escutando? Leilinha e mamãe, eu não sei nem por onde começar. Primeiro, quero agradecer todo o cuidado que tiveram comigo, as sessões de quimioterapia, das idas a Ribeirão, dos enjôs e das noites que estiveram comigo. Somos irmãs unidas, sempre fomos assim, mãe e pai que nos uniam e nos faziam ser assim. Lene está aqui comigo e muito feliz desse contato. Eu sei que nós fazemos falta para vocês e vocês para nós, mas um dia nós todos nos encontraremos e poderemos comer aquele arroz com feijão, carne e uma banana na mitra. Leila, minha irmã, o seu joelho ainda dói? Aqui tem tanta planta que faz remédio que lembrei do seu joelho e do pé da Michele. Que saudade dos meus filhos, dos meus netos, minhas princesas e príncipes. Duda já a moça namorando, todos crescendo. Michele, minha filha batalhadora, boa mãe, boa mulher, diga a Michele que pedimos muito por Carol. Papai, aqui só fala em mãe. Saudades que tem delas, sempre nos reunimos com tio Adilson, tia Cida, tia Edma, tia Dersi e muito das nossas duas famílias. Deus abençoe vocês, meus filhos e meus netos, que guiem vocês por todos os caminhos. Deus abençoe vocês. Leilinha, cuide de mamãe e dos meus filhos. Eu sei que você é mãe de todos. Deus abençoe o meu sobrinho, Denise e Regina Silva. É o seu Zezinho, né? Seu pai? Eu sei que você é mãe de todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto